Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje a galera trazer pra vocês mais um vídeo do canal E hoje vamos começar aqui no DayZ, atendendo pedidos da galera Bom, já estou aqui, cara, nem sei aonde eu estou, não conheço nada no mapa Entrei no servidor aqui, tá? Tô luteando, pegando algumas coisas Posso ser que neste gameplay não tenha nada, a gente só luteando mesmo Ou posso ser que a gente encontre algum player Mas se a gente encontrar algum player, a gente tem muita coisa aqui no nosso inventário Tem uma lata de feijão, sei lá, deve ser uma lata de feijão Back beans, né? Back beans, alguma coisa assim Temos algumas munições de 12 e mais nada, cara E temos aqui algumas outras coisas Tem uma faquinha de cozinha de cortar pão na mão e vamos que vamos Bom, galera, eu não sei muito sobre o jogo, tá? A gente vai fazer muitas coisas A gente vai fazer muitas coisas aqui, tá? Vamos tentar lutear, tentar conseguir uma 12, né? Que a gente tem munição de 12, então quer dizer, basicamente a gente consegue muita coisa A intenção é ir lá naquela cidadezinha ali, lutear aquela cidadezinha Só que primeiramente eu vou naquela casa ali pra ver se eu consigo achar alguma arma de 12 Ali tem uns respawn bons de arma de 12, assim, armas mais tranquilas E naquela cidade ali tem a Mozin que sempre está respawnando Então vamos ver se a gente acha uma dessas armas aí E tentar ir pro arrebento Bom, infelizmente, como vocês sabem, a última metralha é ruim pra caramba no PVP Mas vamos tentar fazer alguma coisa Não vou cortar o vídeo, vou fazer uma média de 20 minutos de vídeo E nesses 20 minutos vamos ver o que a gente consegue fazer sem cortes, sem nada Bom, tem alguns players aqui no mapa Eu já cheguei a ver alguns players logados, né? E eu, mano, não sei o que vai acontecer Bom, já sabe, né? Deixa o like, ajuda a gente aí na divulgação e bora pro vídeo, vamos que vamos Eu particularmente sou uma negação pra estar jogando esse jogo Não sei até que ponto eu chego a conseguir alguma coisa Eu tô no campo aberto, velho Eu tô aqui basicamente dando a cara a tapa Se o neguinho estiver muito longe de sniper Com uma mira boa, cara O bagulho já é indóida, tá ligado? Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue pelo menos alguma coisa aqui nessa casa Pelo jeito não... Pelo jeito não tem nada aqui O portão tá aberto já é uma preocupação, mano Ah, mano, zumbi, cara Zumbi já me lasca Ah, mano Ah, velho, zumbi não, cara Caraca, mano Já começa a encontrar zumbi já não é legal, velho Vamos ver se tem alguma coisa ali A porta tá fechada, tá tudo ok, não tem movimentação Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, velho Bom, pessoal A princípio eu tô aprendendo, tá? A princípio eu tô aprendendo A porta tá aberta Apesar que eu já tô dando minha cara a tapa aqui, né, mano Então não tem muito o que fazer Já foram abertos vários bunkers aqui, ó Vocês podem ver, ó Então aqui já foi luteado Por aqui já passou player, mano Tem zumbi aqui em cima, mano Não tem nada Essa aqui cabe 80 A minha mochila cabe 20 e 20 agora, mano Eu acho que eu vou trocar por essa Vamos fazer um bem bolado aqui, galera Deixa eu dropar Pronto, dopei essa Ou ela fora Cara, eu preciso achar uma 12 rápido, mano Isso aqui é calça, né, mano Eu ainda não sei como é que funciona Ah, achei a cozinha Não Deixa eu ver qual arma que é essa aqui Ela é 12, mano Deixa eu tirar a faca daqui Que eu sempre Vocês podem confirmar nos comentários aí pra mim Bom, vamos entrar aqui, ó A lateral, apesar da porta já tá aberta Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui dentro, mano Olha o tamanho desse saguão, cara Tipo como se fosse uma estufa pra tá fazendo horta Mais ou menos deve ser isso, não É isso De sisteminha de... Me terra Ó, tem uma pá ali, mano Apesar que eu acho melhor eu pegar a pá do que ficar com graveto na mão, né, mano Deixa eu ver aqui, cadê a pá É, a primeira porta tá aberta Esses dias tinha uma primeira porta aberta Quem que tava lá dentro, o player, só me esperando A outra porta aqui também está aberta Ó, a gorrinha aqui É, mano, tá difícil de encontrar duas aqui, mano Muito difícil, cara Muito difícil mesmo de encontrar alguma coisa aqui O problema desse jogo aqui é que tipo assim A primeira impressão que você tem é que você vai encontrar muito loot Mas de repente você não encontra nada, mano Vou dar uma olhada nessa casa que tava aberta, velho Vamos dar uma tentada aqui e ver o que acontece Eu queria trazer um negócio um pouquinho diferente aí pra vocês, mano Uh, garrafinha d'água, velho Aí sim, hein Eu queria saber como é que eu faço e tal Essas coisas, vocês que jogam mais tempo Dá um toque aí pra mim Em relação a roupas, quais melhores roupas você tá usando Com mais espaço, com mais loot Essas coisas, entendeu Vamos lá Aqui já foi lootado Caraca, velho Olha o que temos ali na frente Eu vou direto ali, mano Vamos direto pros prédios Vou até abandonar essas casas aqui Eu nem sei o que é aquilo ali Mas de repente a gente encontra até alguma Alguma coisa que nos ajude, né Não fecha, mano, a porta Ai, que louco Bom, galera Agora é a hora da exploração, velho Se a gente achar alguma coisa aqui Eu já agradeço, mano Nada, nada Encontrei nada, velho Tô entrando feito louco assim Daqui a pouco tem neguinho aqui dentro Já me mete um tiro na cabeça E já era, mano Nada, velho Caraca, mano Esse prédio aqui tá Tá pobre, hein, mano Depois vocês deixam nos comentários E falam pra mim Ó, letralha Tem lugar assim Loot assim Tal lugar assim, mano É só você entrar aí que tem Zumbi tem de monte, cara Mas loot tá difícil Caramba, mano Tá tudo zerado aqui Sem loot, sem nada Será que alguém já passou por aqui, velho? Eu acho que sim, pessoal Só acho É, velho Só acho que alguém passou por aqui Mas, ó Não tem nada, mano Tudo vazio Tem lugar pra explorar aqui, mano A vontade Mas o problema é achar, né Agora a gente vai explorar outro prédio aqui Vamos ver se a gente tem sorte, né, mano Eu tô descendo aqui a louca Meio na louca Aí, de repente, tem neguinho aqui Me mata, cara Rapidão Vamos lá Não tem nada Ah, mano Esse spread aqui não vai ter loot, não Vou descer lá pra baixo Já vou atrás de outro lugar, hein Não tem nada, velho Dá uma olhada Acho que nem convenho Ficar lootando aqui Esse spread aqui Porque tem porta pra caramba Mas não tem loot, ó Só porta Porta, porta, porta E mais porta, hein Caraca, velho Olha É, mano Eu vou descer direto Nem vou lootar mais aqui Eu vou nesses spread mais baixos aqui, ó Quem sabe a gente encontre alguma coisa, cara A última tentativa nossa vai ser esses spread baixos aqui Nesse caso, não encontrar nada Aí eu vou tá finalizando o vídeo A galinha, pelo menos, sempre é bom, né, mano Ajeitar a galinha, desfiar Tirar uns peitos de frango aí Que vai ajudar muito, cara Boa Boa Já tô vendo de tudo aqui, ó Tô tentando achar alguma coisa Mas tá difícil aqui, hein Não tem nada, nada, nada Container Vamos ver se tem alguma coisa Também não tem nada Caraca, velho Caraca, velho Não acha Doze Doze Cadê você? Já tá Daqui a pouco vai anoitecer Dá uma olhada lá Os prédios Os prédios e tal Os prédios e tal Eu vou nos spread baixos Como eu disse pra vocês Vamos nos spread baixos Deixa eu ver aqui A gente foi nesse daqui Vamos ver esse daqui, ó Se caso não achar Tá finalizando o vídeo, galera Eu sei que eu não trouxe nada interessante Mas como eu havia dito Eu tô luteando Tô fazendo sem cortes Pra vocês estarem vendo Aqui junto com a gente Em primeira mão, cara Bom, galera Aqui já tá um pouquinho mais Mais tenso, né Vamos ver se vai ter alguma Ah Boa Não adianta muito Eu também ficar Meio no resguardo, galera Porque eu não tenho arma Não tenho nada, velho Como é que eu vou Lutar contra alguém Sem arma, cara Eu preciso só de uma doze E o jogo é bem tenso, galera Infelizmente DayZ Sempre será um jogo tenso Independente do que aconteça E aqui, pelo jeito O neguinho já entrou Já luteou Porque tá tudo aberto, cara Não sei se tem alguma coisa Relacionada Caraca Esse prédio é grande, hein Já luteei toda essa parte Agora vamos aqui Não tem nada, velho Nada vezes nada, mano Eu queria só uma doze, mano É, sem doze, mano Sem doze Vou dar uma subidinha no próximo andar Vamos ver o que acontece daqui pra frente Caraca, velho Nada, nada Bagulho aqui tá complicado, mano Nada vezes nada Tá ruim de lute Esse lugar, hein Porra Preciso achar comida também, né Tô zerado de comida Pode até morrer de fome Caraca, mano Aqui é muito grande, velho Aqui é muito grande Vou descer e vou explorar o resto O próximo andar não, né Aqui não tem mais andar, né Então vou explorar Daquela porta pra frente Vamos ver o que acontece Se a gente não achar nada, cara Não tem mais o que fazer Vai desistir, metade? Não, desistir, né, mano A gente só vai dar aquela Aliviada no gameplay Porque, olha aí, cara Parece uma escola, né, mano Não tem zumbi dentro de algum lugar Aqui, mano Não Bom, pessoal Vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não deu pra trazer aquilo Que vocês queriam Algo um pouco mais emocionante, cara Porque, tipo assim Como eu disse Esse primeiro gameplay Pra mim sentir E aprender a mecânica do jogo Como eu nunca tinha trazido o jogo Então eu tenho que aprender A mecânica Como que funciona Como que joga Tudo certinho Porque não adianta nada Eu trazer o gameplay E já morrer Logo de cara, né, mano Então a gente precisa Tá aprendendo Como que funciona A sistemática do jogo A jogabilidade Tudo certinho Então, basicamente Seria isso E, mano Deixe nos comentários O feedback Alguma coisa Que vocês querem ver Diferente Deixa eu fechar aqui Pro zumbi não entrar Eu não sei, cara Eu tô com um pressentimento Tão bom Que eu acho Que eu vou encontrar Alguma coisa Nesse último Luteamento Aqui, cara Eu acho, né Apesar de ser uma escola O que que a gente pode Encontrar na escola Uma jaqueta no chão Uma jaqueta no chão E mais nada, mano Então vocês vão deixar Nos comentários Aí, cara Ah, Netralha Eu gostei do gameplay Gameplay ficou zica Faz assim Faz assado Eita, rapaz Já saí pra fora Agora eu vou subir A escadaria E vamos ver O que que pega Eu vou Vou dar uma explorada Nesse último aqui Só pra gente Por desencargo De consciência, mano Já tá tudo aberto, mano Ah, eu já entrei aqui, mano Eu fiz a geral, né Você é burro pra caramba, hein Metralha Mas vamos sair daqui Porque daquele outro lado Tinha zumbi, né Eu acho que os prédios Não tem tanta coisa Eu acho que o que mais Tem a casa, mano E fora que o jogo Nesse meio tempo Aqui, o que que eu fiz? Só andei pelo mapa E não achei nada Achei algumas coisinhas Outras Por isso que eu falo pra vocês O Deysi Ele é um jogo demorado Ele é um jogo pra live, né Livestream Que nem o FA faz Eu assisto muito o FA Né Que ele joga demais Ele joga no 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 PC E Ele joga demais, cara Ele traz uns conteúdos diferenciados E ele faz live, né Isso que é o O bom do Deysi Você fazer uma live E trazer o O conteúdo de ação, né Mas aqui Pra falar pra você, cara Tá difícil trazer alguma coisa de ação aqui Porque eu já entrei, ó Cadê? Foi onde eu troquei o capacete É basicamente é isso aí, galera Tem um zumbi ali, ó Eu posso tá lootando Procurando coisas aqui na cidade inteira Mas Acho meio difícil tá achando alguma coisa O jogo tá Tá bem complicado A gente tá achando loot, cara Eu acho que deveria ser um pouco mais Um mapa um pouco menor, né Olha lá Uma boininha O mapa deveria ser um pouco menor Tipo Ah, galera Tem muita coisa aqui Que a gente achou O que é isso aqui? Hat pack Vamos pegando Vamos pegando aqui Que dá pra gente pegar A gente vai pegar tudo Oh, tem mais coisa aqui, cara Vamos ver o que a gente achou O que que a gente já Pocket tomato seeds Ah, é pra plantar, mano Eu vou dropar isso aqui Que a gente, por enquanto A gente não sabe nem Como que funciona, mano Ali é pra vida E tal Munição de 12 A gente tem demais Não achamos a 12 E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça do like Favorito Se inscreve